Bec, Deadpool falou que sabe cantar Eu quero ver Eu quero ver agora Bec, você ficou passando aqui Fego, rima lá pra mim Ih, rapaz Mão de areia ia cantar, hein Mão de areia E eu sei que Deixar comer agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar E procurar saber E que acontece pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu sorriso Rapaz E se acreditar que você foi embora Eu fui enganchados até perceber Toda a noite não é final Sem você Deixa o pé junto entrar Pode tentar amar que nada aconteceu Mas como é o meu Te conheço bem, eu vou pra mim Eu vou me calentar Saia de graça Deixou de ser meu tio Já que eu tô Deixou 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 Deixou